Quer dizer que você é um grande empresário. Eu achei que você fosse um Joe qualquer. Eu sou um Joe. Não o que eu conheci de manhã. É o meu dia de sorte. Cheguei na cidade grande, conheci não apenas uma médica, mas uma mulher linda também. Eu sei que parece meio brega. Mas o amor é paixão. Obsessão. Não pode viver sem uma pessoa. Se nós dois fôssemos casados... Não, não, é só um beijo, tá bom? Se nós dois fôssemos casados, eu faria tudo por você. É isso, eu tô falando de cuidar do outro da melhor forma possível. É errado cuidar de uma mulher? Ela iria cuidar de mim. Passar a vida sem amar perdidamente... Filha... É não ter aproveitado a vida. Fique aberta. E quem sabe o raio pode te atingir. Nossa! Abriria a mão da própria vida pela sua mulher? É, eu faria isso. Muito difícil achar uma mulher assim hoje em dia. Ah, não sei. O raio pode nos atingir? Eu controlo toda a existência e a minha curiosidade natural me trouxe até você. E o que você quer? Eu quero ver o mundo antes de levar você. Quer saber? Eu não quero que você seja minha médica. Eu não quero que você me examine, sabe? E por quê? Porque eu gostei muito de você. O que está havendo? Quem é você, afinal? Quem é você, afinal? É a morte? Isso mesmo. Você deve ter um negócio bem grande com o meu pai. Apareceu ao lado dele de repente, se hospedou aqui, jantou com a família dele. Isso nunca aconteceu. Como foi que você conheceu a minha filha? Eu não conheci. Foi o dono do corpo. Era o rapaz que ela conheceu na lanchonete hoje de manhã. O que houve com ele? Eu precisava de um corpo, Bill. Eu não quis te ofender no jantar. É que, às vezes, não me sinto confortável com pessoas. Eu preciso executar um trabalho que ocupa quase todo o meu tempo. Mas, algumas vezes, eu penso que não deixei espaço para mais nada. Olha só, me prometa que você só veio buscar a mim e eu não conto quem você é. O seu pai vai ficar bem. Afinal, ele tem o Joe. E você também tem. Está exagerando. Pode ser, mas eu não gostei dele. Não gosto de como ele olha para você. Não gosto de como ele fala com você. E vice-versa. Me desculpe. Eu gosto de como ele olha e fala comigo. E vice-versa. Qual é a natureza do seu interesse pelo Joe? Lembra que você falou sobre um raio cair? Não interesse nele tem a ver com isso. Me fala sobre você, Joe. Quem é você? O que você está fazendo aqui com o meu pai? Você é casado? Não, não sou. Mas... Você tem namorada, não tem? Não. Então me fala, Joe. Como pode um homem atraente, inteligente, educado, estar sozinho nesse mundo? O que você quer? Estou seguindo os conselhos do Parrish. Procurando um pingo de empolgação. Um suspiro de emoção que é tão essencial para a vida. Isso é loucura. Do que tem medo, pai? De que eu me apaixone pelo Joe? Eu já me apaixonei. Ele não vai ficar conosco por muito tempo. Pra onde você vai? Pra lugar nenhum eu estou aqui. Por quanto tempo? Espero que por muito tempo. O senhor não pertence a esse lugar. Mas eu não estou sozinho aqui. O que fazemos agora? Nós vamos descobrir. Alguém me quer aqui. É bom que tenha sentido isso. Mas é como passar o feriado no Caribe. O sol não queima demais. Sol bronzeia. Hoje eu percebi... Que a minha jornada aqui... Já atingiu o objetivo. Estou pronto. Eu estou apaixonada por... Por um homem. Só que eu não sei... Quem ele é. Pra onde vai. E quando vai. Eu me apaixonei pela sua filha. Estou apaixonado por ela. E vou levá-la comigo hoje. O que está acontecendo, Joe? Parece que estamos saindo do chão. É conveniente, não é? É conveniente levar quem lhe agrada. Isso não é amor. Então o que é? Isso é uma paixão tola que no momento você quer tentar manter, Joe. Mas não tem o que importa. E o que importa? Confiança. Responsabilidade. Assumir o peso das suas escolhas e sentimentos. E pautar a sua vida neles. E acima de tudo... Não magoar a pessoa que ama. Eu ainda estou aqui. Não está, não. Você está em outro lugar. A Susan, na verdade, gostou do... Coitado que era o dono desse corpo. E o resto foi apenas consequência disso. Diz que a ama, mas você não sabe o que é amor. Ela te ama, mas não sabe quem você é. Você fez um acordo e não quer cumprir. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero a Susan. E eu vou ficar com ela. E ela vai ficar comigo. E é assim que vai ser. E você não pode fazer nada. Por que veio aqui me dizer tudo isso, Joe? É você quem dá as cartas aqui, não é? Não precisa da minha permissão, mas veio pedir. Sabe por quê? Porque de alguma forma você virou um bom homem e sabe que isso está errado. Como você sabe? Nós conhecemos os segredos um do outro. Mais profundos e sombrios. Mais profundos e sombrios? Isso. E ficamos livres para... Amar o outro completamente, totalmente, sem medo. Melhor começarmos a nos preparar, Bill. Vamos só nós dois. Obrigado. Fala que me ama. Fala que me ama agora. Eu te amo agora. E eu sempre vou te amar. É difícil deixar tudo para trás. É... É muito difícil, Bill. Está aqui. Estou. E para onde você foi? Eu não sei. Só sei que eu voltei. Quando você virou aquela esquina... Eu não sabia se a gente ia se ver outra vez. Nós sabemos tão pouco um do outro. Mas nós temos tempo. Eu queria que você... Tivesse conhecido meu pai. Eu também. O que vamos fazer agora? Vamos descobrir. Amém.